Julimar, isso é bom para a sociedade piauiense ter uma emissora que coloca, exibe, discute, analisa conteúdo local, conteúdo regional 24 horas por dia, ou seja, mostrando aqui aquele problema que está mais próximo da gente, mas que também são problemas do Brasil, são problemas nacionais. Se a gente mostra uma operação policial aqui, essa operação está integrada a demais estados, muitas vezes está. Se a gente mostra um problema de feminicídio aqui, como o assassinato da jornalista, da estudante jornalista Janaína Bezerra, de 21 anos, isso tem tudo a ver com o Brasil, porque o Brasil, inclusive, repercutiu essa informação, então, está tudo interligado, a gente sabe, mas isso é bom, traz benefícios à sociedade? Vou partir desse exemplo que você acabou de citar. O que a gente tem aí, quando você repercute uma notícia como essa, que ganhou relevância nacional, ela acabou gerando o interesse dos grandes veículos de comunicação. Você viu essa mesma informação no G1, lá na Rede Globo, lá no SBT, lá na Record, então, um assunto local que ganhou repercussão nacional. Você percebe aí, há outros aspectos que estão no livro, que é a inter-relação entre o local, o regional e o global, porque, possivelmente, alguém fora do Brasil também está olhando para esse fato, para este assunto que aconteceu no estado do Piauí. E, de fato, como você fez a pergunta, é bom para o Piauí e é bom para a região, por isso regional, é bom para a região, quando esta região se sente contemplada com aquilo que a emissora está fazendo. O que quero dizer com isso? Porque, durante a pesquisa, a gente também pôde observar que esse aí é um grande desafio que a Rede Meio Norte também vai precisar enfrentar um pouco mais de frente, que é regionalizar a mídia, ou seja, fazer chegar a estrutura da televisão nos lugares onde ela está instalada, mas tem um outro aspecto da regionalização, que é a regionalização na mídia, fazer com que a realidade daqueles lugares também apareça no conteúdo que diariamente é difundido pela emissora. Então, é a regionalização da mídia e a regionalização na mídia. E, com certeza, é importante por um outro aspecto também, Ari, que é o fato de as emissoras de televisão serem concessões públicas e, por esse motivo, por serem esse lugar onde os problemas da sociedade e onde as soluções da sociedade também são caixa de ressonância, elas têm um papel que é a geração da cidadania. Cidadania, o que é a cidadania? Cidadania é você ter garantido os seus direitos políticos e exercer também, não só ter, mas fazer também porque você tem direitos e deveres na nossa sociedade, mas fazer com que esses direitos que são políticos, sociais, sociais e também são direitos coletivos, direitos individuais, enfim, e você perceba esses direitos sendo publicizados. Essas demandas precisam estar sendo contempladas pelo veículo. Assim, com certeza, a emissora estará contribuindo ainda mais para o processo de regionalização.